Brígida, seu direito, seu de... Ah, o seu direito tá aqui, seu direito tá aqui. A Brígida chegou, aí melhorou a vida do povo. De nada, primeiro parabéns a todos os jornalistas dessa querida casa e de todo o nosso Brasil aí, pelo trabalho responsável, sério e altamente necessário, porque sem informação a gente não é nada. E é isso que eu vim fazer aqui mais uma vez, trazer o quê? Informação, sabe o que eu vim falar? Paga a conta não. Ah, tem gente que já não gosta. Paga a conta não. O Belinha já não paga, Belinha agora você vai deitar e rolar. Ó, primeiro, o nosso tempo é curto, vou falar que semana que vem a gente vai continuar o assunto. Não é que eu estou aqui fazendo um conchavo ou polemizando, falando que as pessoas têm que ser idade de implantes. Não, eu estou falando que a gente tem que aprender a pagar as contas. Como que é num país onde se você vai tomar crédito, dinheiro emprestado no banco, você vai pagar 300% ao ano de juros. E se você tem dinheiro para emprestar para o banco, pôr lá na poupança, essa mesma instituição financeira vai te pagar 6%, 8%, 10% de juros ao ano. Alguma coisa está errada. Sim, e muito. E a tal história de ter nome sujo, as pessoas têm que ficar muito atentas com isso. Uma coisa é a sua honra. A sua honra não está ligada ao seu questão financeira, à sua inadimplência. Limpar o nome, você tem que limpar o nome quando você faz uma coisa errada, quando você faz uma coisa que você machuca alguém, maltrata um animal, maltrata uma pessoa, bate alguém. Isso é não ser honrado. Agora, a questão da inadimplência, por excesso de juros, por juros sobre juros, por juros cobrados indevidamente pelas instituições financeiras que ganham dinheiro em cima da gente, coitadinho, calma, aprende que tem certas contas que a gente não deve pagar. Inchada neles aqui não, Gerardão. E eu vou falar semana que vem algumas dessas coisas. Inclusive uma coisa importantíssima que chama sessão de crédito. O que quer dizer isso? Sabe aquele povo que fica te ligando, paga, 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 tua conta hoje é 16 mil. O telefone não para. É, o telefone não para. É, se você deixa de pagar a conta num banco, cartão de crédito, cheque especial, o que vai acontecer? Esse banco vai vender, depois de algum tempo, essa dívida tua para algumas instituições que trabalham com recuperação de crédito. E aquele povo que fica o dia inteiro perturbando a sua cabeça. Só que ninguém sabe, para fazer isso, aqui não, Gerardão, para fazer a sessão de crédito, se você ali, que é o devedor, não assinar, isso não tem validade nenhuma. Então, dívida é para ser paga, compromisso é para ser honrado. Mas tudo dentro do limite. A gente não pode deixar banco, instituição financeira, financeiras, e o escambau aí que financia campanha política, financia jogo de futebol, financia show, financia tudo, dá alegria para o povo para quê? Para induzir o povo a consumir, para induzir o povo a crédito, para induzir o povo a inadimplência. Vamos aprender que tem conta, que a gente tem que saber pagar. E saber pagar não é aderir a esse telefonema, não é ali pedir arrego para o gerente de banco e sair ali, ele parcela tua conta de novo, não sei quantas vezes, porque você não estava conseguindo pagar 800 por mês. Eu sou bonzinho, vou parcelar para você em 60 parcelas de não sei quanto. Ele está te vendendo mais dívida. Cuidado, aqui não, Geraldão, semana que vem nós vamos falar sobre educação financeira, sobre recuperação de crédito, sobre quais dívidas você deve pagar ou não. Fique atento, porque informação é tudo. Parabéns, jornalistas, e continue fazendo aquilo que as pessoas precisam, ficar bem informado. Eu quero você, então, na próxima quinta-feira, para a gente usar esse tempo para falar no negócio de pagar dívida. O Roberto acabou de ligar aqui dizendo, olha, estou pagando meu carro três vezes. Tem gente que paga uma dívida durante dez anos. E tem gente que tenta pagar uma dívida, que quer pagar e não consegue. Eu vou ensinar quem a gente ensinar. Eu vou dar algumas dicas para que você possa aprender, escolher qual conta você paga e qual conta você não deve pagar, porque ela não deveria ter existido. Você está mais apertado que a calça do Gustavo Lima, não está não? Mais apertado que a girafa no porão? Quinta-feira a Brinja vai te dar os toques aqui, o que você deve fazer. Aqui não, Geraldão. Aqui não, Geraldão. Obrigado, bom final.